Vem em rugas pausam É Santo Andare e o café acabou E o São Pedro Dá para aquela azar São João, São João, São João Na Uantar Emanhão Vamos fazer o bopo É o São Pedro Maria, �amos Em jewels E o Sal Pedro Dá para aquela azar São João, São João, São João Na Uvantar Para eu vicar Sim! Queres estão lindas? Lisboa! Ora, vou tentar! São João, vai ver as moças As bonitas, como estão As bonitas, como estão Atenção! Ainda mais bonita Na noite de danção Quando fugir em São João E nos campos ainda Pela do Central E nos enfais Acesse o seu doador Pasal! São João,na! елеo São Pedro Está-se a passar São João, Min. São João, visão A聽areias A felicidade nasce a atacar E o São Pedro vai ser a minha mão São João, São João, São João É Calvara, é eu e vai